Se for moro azul, é do mapa Leitinho de skev Venho, Guilherme Pineapple juice Achei um pouco de abacaxi Contato Igual, contato Viu pra onde foi? Atrás da montanha Atrás da planta Fora em nossa direção Sanitário, hein? Pode ser o sanitário Fora Avançando Entrou, entrou Entrou por trás, senhores Mantem aí, Toque Vou descer Vai, 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 vai Tem um lá na frente já, cuidado Espera, espera Quem tá na guarita, espera, por favor Tá na guarita, positivo Presta atenção, eu tô só à direita aí, Toque Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado Não joga granada Laser ativado Laser na porta Ó Ok Quem tá comigo? Um entrou pelos fundos Tem um aí dentro É, são os caras do sanitor São, são eles, são eles Você já entrou, Guilherme? Nega aqui, tô na guarita Tá, sai fora, tá ok Um caiu, um caiu São os caras do sanitor Mantenha aí, Guilherme Vem comigo, Toque Beleza Tô mandando a volta por trás Tô mandando a volta por trás, hein 10 minutos Ok Vai dar tempo Vai dar tempo, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Vem Positivo Vai pelo fundo Fica lá pro fundo, tá? Fica aqui nessa, eu vou pro fundo Beleza Aviso quando tu levantar Vai Tá limpo direito Tô saindo Limpo Tem um morto Dois mortos Múltiplos mortos Ah não Tô subindo, tô subindo Subi Entrando pelo fundo Encheca fogo, Guilherme Entrou no fundo Tô só direito aí, Toque Beleza Prepara pra entrar Guilherme Prepara pra entrar no banco Prepara Vai Vai Não, cuidado Guilherme Entrou na frente, cara Tava atrás de tu, Guilherme Quebrei suas pernas Você tá bem? Quase matei Não, não tá muito bem Vai, vai pra direita Se rila, mano Se rila, se rila Eu quase matei ele, mano Ele entrou na frente da minha rajada Subi Tá, Guilherme Consegue ir sozinho até lá? Sete minutos não vai dar não A gente vai ter que ir embora Tem o visual do Guilherme Queima Tem cobertura nele Cadê ele, Hitok? Cara, acho que ele tá lá atrás, mano Na casinha Na última casinha Lá no final Deixa ele, Pedro Vambora, vambora Não vai dar tempo Aborta que não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não, pera aí não Aborta a nossa aqui Guilherme, vem comigo Aborta o... Pra achar o cara Vem, vem comigo Não, eu furei ele todo, mano Mas você viu Eu tava tirando... O cara ele virou Vai ser dessa, Hitok Vai limpando o caminho na frente Tô indo com o Giodai Hold the customs, ok Vê se o CPP tá aberto Beleza Vem, Guilherme É aqui, ó Vou avançar lá Tom, vai com o Hitok Vai junto vocês Vem, eu tô avançando pela estrada, guys Aguardando você Tava na... do outro lado da rua Já tô na frente, já Já tô na frente, já tô na frente Tô avançando pela estrada Pelo outro lado Eu vou ver a CCP Então, Hitok já passou pra lá Já passei, já passei Ele já me viu já Ele tá indo com você Tô passando pelo porto Eu tô ligado Eu vi onde vocês estão Tô andando, tô andando Vem cortando pela diagonal já Tá fechado a CCP, correto? Tá Vem, garoto Mano Mano Essa munição Quanto de vida cê tá, Guilherme? 60 Esqueve no ponto de extração Fogo à vontade Não sei aonde Granada Tamo chegando Garoto, corre Corre que não vai dar tempo Vambora, guys Vambora, guys Um minuto Tão vindo? Tamo Tô segurando aqui Vendo seus potas se inscreve Não sei onde ele tá Verão Qual sou? Tu tá embaixo da antena Tô chegando Visual Vem Vem Antena tá longe ainda, guys Tá longe pra caralho Tô chegando, Ritoque Vem 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 Avança Não sei onde tá esse maldito esquema 28 segundos Visual em você Não vai dar tempo Não vai dar tempo 20 segundos. Acabou a minha energia. Eu preciso correr. Vou eu ou vou morrer. Tá muito longe, senhor. Já era. Droga os itens. Ah, travou meu jogo. Trai no último segundo, mano. Perdi a arma. Será que deu? Cara, eu estarei faltando 0 segundos. Ah, podia ter matado ele, mano. Se eu matasse ele, voltava o loot. Não, não deu. Não deu? Só eu extraí. Você conseguiu? Eu extraí, faltou 1 segundo. Perdeu tudo. Só vai voltar o do Giodai. Só o do Giodai, quer dizer... Contou aqui o dele. Entra, mano. Porta lateral. Sai, sai. Não trava. Entrou-me pela porta lateral, hein. Abaixa. Abaixa, garoto. Tira no fundo. Na frente do complexo. Tira no fundo. Tira no fundo. Tira no fundo pela direita. Bora. Garoto, tá bem? Tira os silenciados vindo da frente, hein. Granadei. Sou eu que estou chegando na frente. Não, no sanitário. Granada. Granada. Tá comigo, Gui? Fiquem juntos, senhores. Quem está nas casas da frente? Estão vocês? A gente está na estufa branca. Na estufa. Atrás, né? Bem na esquininha. Isso. Fora, Gui. Tem alguém que está na esquerda, garoto. Tem gente com silenciado na casa da frente. Não é ninguém da gente. Não. Certo. Garoto, está mal. Chegando a ambulância, hein. Estou na frente da ambulância. Fala, Tom. Você já entrou, né? Estamos no muro. Estamos nós. Normal. Bneural está desabilitado. Quem é aqui? Estou entrando na ambulância, hein. Estou com laser. Estou com laser. Estou à direita da ambulância. Agora não estava, não. Estou indo full esquerda, hein. Estou alado no muro. Atrás do carro. Estou batido. Mais um. É do Saniter. É do San... Estou mal. Estou mal. Era o Saniter. Prepara. Fora. Está fora? Granada. O Saniter. Ele está nas estufas. Na estufa? Na estufa. Granada. Vem comigo. Voltei, voltei. Voltei contigo. Granadei e voltei. Granadei estufa. Está na ambulância. Ele vai sair aqui fora. Cuidado. Fora. Voltou. Granada nele. Granada nele. Recuei. Outra granada. Cobre a retaguarda. Estou na retaguarda. Está na frente para onde entramos. Na frente da ambulância. Frag. Saiu aqui fora. Voltou. Fora. Fora. Volta. Abatido. Boa. Abatido? Aqui fora. Abatido. Vem por fora, Ritoque. Vem por fora. Vem. Vai, vai, vai. Abati. Perde a ambulância fora. Pegou? Peguei nas costas. Peguei nas costas. Boa. Checa fogo, time azul. Positivo. Estamos pelo lado do perímetro externo. Chegando por fora, hein? Positivo. Estamos no muro. Eu estou no muro por fora também. Estou sozinho. Você, mantém. Sou eu, sou eu. Ok, mantém. Cadê ele? Aqui. Não é o Sunnitor. Não está aí. A direita, a direita. Está correndo. Foi para vocês, time azul. Todo silêncio. Caiu. Ele é eliminado. Boa. Mais. Mantém aí, Garute e Giodai. Vem, toque. Toque. Tom, fica com o seu time. Estamos entrando. Estamos entrando pela ponte. Esquerda é sua, ok? Beleza. Vai. Para a direita. Qual a ordem do vermelho? Azul. Time azul, mantém posição. Azul. Ok. Nada aí, Toco? Nada. Atravessando. Do outro lado agora já, hein? Tá, cuidado com o fogo amigo. Cruzado, ó. Pessoal, laser. Está limpo. Pode mover. Peguei um aqui. Imundo. Falou? Ficou. Perdi vocês de vista. Vem correndo. Dez minutos, hein? Oitenta, sim. Já está de dia. Oitenta. Contato. Vem, Toco. Em cima do ônibus. Do cabo de bombeiro. Ficou. Vem, vem. Passa, passa. Vai, vai. Morre, não? Morreu. Vamos embora. Dez minutos. Está no montanha. Ele pode estar na janela. Pode. Cheguei nos carros tombados da rua, tá, senhores? Tudo isso. Vamos chegar agora. Vou atirar ali só para distrair, tá? Segue pela esquerda da rua, tá? Caso o cara esteja ali de olho, ali. Vem, Doc. Estou indo, estou indo, estou indo. Vai. Vem, vem. Continua. Boa. Continua movendo. Time vermelho movendo, senhores. Passando a torre e ônibus. Vixe, dois de energia. Dois de energia? É. Segue em zero, norte. Acho que eu não vou conseguir. Vai, vai conseguir, sim. Você não tomou algum tiro? Não. Então, vai conseguir. Eu encontrei um MRE. Quer que eu corra aí até a situação? Não, continua movendo. Continua movendo. Tem nada de comer aí? Todo mundo... Nada. É, MRE ia ser uma boa, hein? Tá, Guiodei, consegue voltar até a nossa posição? Positivo. Na segunda torre. Na segunda torre. Naquela pequena. Atrás do globo. Isso. Atrás do... Perto do spawn. Garote? Perto do... Perto do spawn. Perto do spawn. Perto da extração, onde vocês estão? Eu posso atirar pra entregar a posição aqui. Ó. Vou dar um tiro pro alto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ele vai achar a gente. Vai achar a gente. Tem que ser rápido, que eu vou morrer. Garote, segue pra extração. Segue a rua. Quase morrendo. Chegou na extração. Tá chegando na torre? Segue pela esquerda da rua. Eu já tô aqui, né? Quase... Tô aqui. Vai, vai reto. Vai, reto. Vai, reto. Aqui, sou eu aqui. Sou eu na sua frente. Na sua frente. Vai, dropa na mochila. Dropa na mochila. Tô aqui. 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 Cadê? Cadê? Pode extrair, Tom. Ai, que muita coisa. Pode extrair, Tom. Pode extrair. Tô tranquilo. Não, para. Nossa, velho. Foi. Já clarei hoje, ó. Foi, foi, foi. Valeu. Uh, velho. Pronto. Devolve a mochila pra ele. Extrai. Pode extrair. Vai. Mudou demais, mudou demais, né? Mas tá curtindo? Mudou pro bom pra você? Mano, eu vou te falar que eu tô curtindo bastante, cara. Essa nova expansão da... Da... Da Uds, então... Curti demais, velho. Boa, gajo. Boa, pessoal. Aí vai vendo uma área extração, hein? Parabéns, senhores. Matamos o Sanitur. Não foi os cultistas, mas tá bom. É.